E começou o Arraiá do Preço Bom na Rede Economia! É oferta! Comodão! E muita economia! Arroz palmares 18,95, feijão nutricão do 4,99, leite patá 4,27 e taipava latão 3,29, papel higiênico olé, folha dupla 12 rolos 8,99, alcatra 24,98. E tem mais economia! Penil suíno 9,98, coração do alcatra montano, bife ancho montano em steakhouse 37,98, filhão filhazinho de frango seara 11,98. Deputada Moderação